Inovação é a palavra da vez no sistema financeiro. Saiba quais tecnologias são a grande aposta do setor. O sistema financeiro que você conhece está caminhando para um futuro ainda mais tecnológico, apostando em inteligência artificial e blockchain. E projetos como o Real Digital já começam a ser discutidos nesses termos. Entenda agora no Cashless. Bora lá, Bruna. Hoje vamos falar de novas tecnologias e sistema financeiro. Quando a gente tem falado sobre isso aqui no canal, a gente tem falado como tecnologia de blockchain, como contratos inteligentes, tem funcionado no cenário cripto. Mas acho que agora a gente está indo para um outro cenário, que é mais interessante, mais complexo, quando a gente começa a ver essa tecnologia sendo utilizada também por finanças tradicionais. E eu acho que um candidato mais óbvio é o blockchain. A ideia de que ele ganhou uma vida própria e que ele está ficando um pouco mais distante do que é o cenário só cripto, está começando a crescer e está começando a se desenvolver. A gente começa a ver por que o blockchain é uma boa pegada para o sistema financeiro tradicional, porque ele tem um potencial muito grande de reduzir custo, sobretudo em liquidação. Ele tem uma maior rapidez, gerando consequentemente uma maior liquidez por conta da tokenização. E ele tem elementos de segurança que são realmente muito interessantes, levando em consideração, obviamente, que ele tem mutabilidade, uma maior transparência. E aí a gente volta para o nosso exemplo de sempre, que a gente fala para caramba aqui no canal. No final, Singapura teve como se fosse um piloto para explorar esse uso de tecnologia blockchain para compensação e para liquidação, chamado Projeto Ubin. Eu nunca vou saber se a pronúncia está certa ou está errada. Mas, seguindo em frente, deixando-se de lado, isso começou em 2016, quando a Autoridade Monetária de Singapura fez um consórcio com instituições financeiras para um projeto para viabilizar pagamentos interbancários, e aí utilizando blockchain. A lógica era para você conseguir fazer a liquidação de ponta a ponta em dólar de Singapura para dólar americano em menos de dois minutos. Foi super bem sucedido, foi um dos exemplos mais interessantes. E aí a lógica dessa redução no tempo de liquidação tem um efeito muito interessante no sistema financeiro, porque ele libera liquidez e reduz o risco associado a esse processo de liquidação. Então a gente está começando a ver esse movimento acontecer. As tecnologias que surgem no cenário cripto, os contratos inteligentes, o blockchain, começando a ser trazido, de uma certa forma, para o sistema financeiro tradicional, e a partir daí começando a gerar os benefícios que a gente vê só no cenário cripto, mas também no Tradfinder, nas finanças tradicionais. A gente vai começar a ver isso também com tokenização, a gente vai começar a ver isso com NFT, e aí talvez o cenário mais esperado de todo mundo é como é que isso vai funcionar no metaverso. Eu estava falando com os alunos essa semana, já tem iniciativas no metaverso relacionadas à educação. Muito provavelmente você vai ter isso no cenário financeiro super breve, e a gente vai começar a entender um pouquinho como é que essas tecnologias todas interagem para a gente ver esse cenário novo surgindo. É, a gente está começando a ver isso que você falou, pipocar anúncio. Então tem um projeto ali em Singapura, tem gente anunciando iniciativa em educação, tem vários, a gente vê, pipocando ali uma coisa ou outra, e todos eles estão em linha com o que o próprio BIS tem destacado como futuro do sistema monetário. Inclusive é o nome do material que eles dão, o sistema do futuro, é que essa ideia de que não precisa estar em cripto para a tecnologia fazer sentido. Na verdade, eles até defendem que faz mais sentido se você traz elas para o ambiente do Banco Central, porque você conseguiria aproveitar os benefícios de um lado, não tendo que arcar com algumas das fraquezas que o universo cripto tem enfrentado. Então eles até destacaram que, ah, eventos recentes, como a implosão que teve lá da stablecoin terra USD, a gente até falou aqui, o pessoal vai colocar para vocês verem, mostram que, ah, o sistema está muito sujeito à especulação, tem ali limitações estruturais que dificultam o ganho de eficiência, de estabilidade, integridade, existe uma dúvida, o próprio BIS força muito de quão descentralizado é, na verdade só tiraria quem é regulado, mas teria alguns riscos. Então os riscos que vêm sendo apontados em cripto, principalmente desde que teve a queda ali do mercado, não seriam limitadores para que as tecnologias que sustentam esse mercado pudessem ser aproveitadas pelo sistema tradicional. E aí você vê, né, que é o BIS que define muito as linhas, para onde o sistema vai, reforçando isso, que essas tecnologias são sim o futuro do sistema, mas que a aplicação delas no sistema tradicional cumpriria esse papel. Então eles fizeram esse documento que reforça bastante isso, e aí eles até dizem meio que por onde, né, por como, por qual caminho. Eles não chegam e ficam, ah, não, vai ser o futuro do sistema tradicional, mas não delimitam exemplos, né? Então eles falam bastante da aplicação da ideia de blockchain, dessas tecnologias, até do DeFi, dentro de CBDCs, né, das moedas digitais do Banco Central, dos sistemas de pagamento instantâneo, aqui no Brasil a gente conhece como PIX, né, mas nem todo lugar chama de PIX, e as arquiteturas de dados dos bancos centrais, que eles poderiam ter ganhos muito grandes de segurança e de eficiência, nessas três frentes, aplicando tecnologias de tokenização, de blockchain. E aí o resultado, né, seriam serviços inovadores no setor privado, enraizados na confiança fornecida pelo Banco Central, pra eles esse é o objetivo, e isso é o que essas tecnologias têm capacidade de entregar. E aí você vê que é um esforço grande de separar, a gente fala blockchain, todo mundo pensa logo em Bitcoin, né? Tá tendo um esforço grande de separar isso, das pessoas ouvirem blockchain e não necessariamente pensarem em cripto, não necessariamente pensarem em Bitcoin, não necessariamente pensarem em sistema financeiro, né, porque tá tendo pra outros setores. Então, realmente, esse esforço de pegar o que tem de bom e de benefício, tentando usar o que o Banco Central representa pra mitigar os riscos, é um esforço bastante interessante, que tá fundamentado não só nos anúncios, né, a gente vê pipocando, mas tá fundamentado ali meio que um projeto do BIS, né, um projeto de futuro pro sistema financeiro, é bem legal. E a gente vai continuar acompanhando, só acabou de começar, então vocês continuem assistindo o Cast, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque vai ter muita novidade de Real Digital pela frente. E até semana que vem. Isso aí, gente. Até semana que vem. E até semana que vem.